Aonde você pode ouvir e ver, curtir e se divertir, nada pré-programado, sempre inovando tanto em áudio como vídeo, você está conectado a DJ Victor Costa Breaks Web Vídeo. Conheça mais em victorcosta.weblin.com. Adicione o DJ no Facebook facebook.com.br DJ Victor Costa Breaks. Estamos ao vivo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí